Aleluia, boa noite, boa noite, vamos louvar o nome do Senhor juntos, Deus, nós queremos te exaltar nessa noite, fique à vontade entre nós, em cada lar, com cada pessoa aqui, meu Deus, aleluia, por onde eu for a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa, é, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fatamente se encherão, a minha casa terá sempre, tua provisão, onde eu puser a planta nos meus pés, possuirei, Pois sobre mim há uma promessa, é, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço, sou abençoado, Tem alguém abençoado aí, me vendo pelo Instagram, tem alguém abençoado aqui, me vendo pelo Youtube, pelo Facebook, É um prazer ter você aqui, vamos cantar juntos, por onde eu for, por onde eu for a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, prosperarei, transbordarei, cantem comigo os meus celeiros, os meus celeiros fatamente se encherão, a minha casa terá sempre, tua provisão, onde eu puser a planta nos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa, é, prosperarei, prosperarei, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte, toda sorte, de bênçãos, o Senhor preparou para mim, E em todas as coisas, sou mais do que vencedor, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Oh, 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 yeah, é, 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 é Pelos louvores, ele habita no meio dos louvores do seu povo, se tem alguém comigo no Instagram, que é de Deus, se tem alguém comigo aqui, também no Youtube, no Facebook, que é de Deus, ele conquistou tudo isso para nós, tudo isso, todas as bênçãos. A Bíblia fala, que no Senhor Jesus, eu e você fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, o texto fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, então em Cristo Jesus, eu e você temos direito e acesso a todas as bênçãos. Jesus, tudo aquilo que Ele conquistou para nós, tudo, tudo, tudo que Jesus conquistou para nós, é direito nosso viver tudo aquilo que Ele conquistou para nós, é nossa herança, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a tua vida e a tua casa tem herança em Deus, tem herança no Senhor, porque Jesus, quando subiu ao madeiro, quando entregou a vida dEle por mim e por você, ah, querido, ao derramar a sua vida, Ele nos encheu da vida dEle, querido, e Ele conquistou para nós uma grande e poderosa salvação, com tudo aquilo que tem direito, tudo, 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 e eu quero que você viva tudo o que Deus tem para você, amém? Aleluia, vamos cantar ao Senhor. Aleluia, vamos cantar ao Senhor. Aleluia, vamos cantar ao Senhor. do que o que está em nós do que o que está no mundo. tem muita coisa no mundo querendo roubar a tua paz, roubar a tua fé, querido, o mais maior é o que está em nós, vamos cantar a Ele, tudo que Jesus. tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. abrimos nossas vidas para receber, nada mais nada mais nos resistirá. maior é o que está em nós do que o que está em nós do que o que está no mundo. ouça, ouça, eu quero cantar essa canção mais uma vez, mas eu queria que você entendesse isso, querido. é uma canção antiga, uma canção da pastora Ludmila Ferber, e eu creio nisso. Deus, você sabe tudo o que Jesus conquistou pra você na cruz, você tem ideia de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus ao Ele se entregar por mim e por você na cruz do Calvário, tudo aquilo que Ele resgatou, tudo aquilo que Ele conquistou, tudo aquilo que Ele trouxe de volta pra nós, não apenas pra vivermos um tempo, mas pra vivermos toda a nossa vida, pra que eu e você, pra que a nossa casa viva o melhor de Deus, querido. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados de Deus, mas Jesus, pelo Seu sangue, abriu um novo e vivo caminho diante de Deus pra mim e pra você, nos dando acesso a Deus e nos dando acesso àquilo, tudo que é de Deus pra nós. Portanto, eu quero que você cante isso mais uma vez, reafirmando que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, do que o que está em nós, do que o que está em nós. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, do que o que está em nós. A cada pessoa que parou, aquilo que estava fazendo, pra juntos te adorarmos aqui neste culto, neste momento, nesta célula, meu Deus. Na verdade, na tua igreja, que se reúne nas casas, pra adorar o teu santo nome. Enquanto nós te adoramos, visita cada lar, visita cada casa, meu Deus. Todas as pessoas que hoje fizeram pedido de oração ali, Deus. Pai, no fim de quando eu coloquei que gostaria de orar por eles. E é isso que eu tenho feito agora, e vou fazer isso essa noite também, Deus. Deus, orar por cada uma, mais de três mil pessoas, mais de três mil pedidos de oração, meu Deus. Nesse tempo que a gente está vivendo, Pai, de pandemia, e a pandemia está se agravando em alguns lugares, meu Deus. Pai, nós nos agarramos a ti, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está comigo aqui. Por cada um que fez o seu pedido, o Senhor, o Senhor conhece, Pai. Cada coração, cada pedido, cada anseio. Pai, olha, cada um daqueles pedidos de oração, pedindo pela família, pedindo cura, pedindo Deus pelo ministério, pedindo força, pedindo ânimo. Meu Deus, eu te peço agora, olha para cada um daqueles pedidos, porque o Senhor é o Deus que ouve e atende o nosso clamor. O Senhor mesmo diz na tua palavra, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ah, meu Deus, cubra a tua palavra, ouve o clamor do teu povo, ouve a minha oração, eu abençoo cada pessoa que está comigo aqui agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se você sente a presença de Deus aí na sua casa, querido. Mas há uma presença de Deus disponível para invadir o teu lar agora e trazer tudo aquilo que é do reino de Deus para a tua casa. Toda a paz que você precisa, toda a esperança que você precisa, toda a fé que você precisa, todo o amor, toda a alegria que você precisa. Tudo aquilo que você precisa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo está disponível, porque Deus está, Deus está, Deus está na casa. Deus está aí contigo, querido. Deus está aqui nesse lugar. Deus está com você. Oh, aleluia. Vem, Deus. Vem, Deus, manifesta a tua presença, Pai. Intensifica a tua presença aqui, Senhor. Aleluia. Sinto a glória aqui, tem perfume aqui, tem perfume aqui, há unção, quebrantamento e adoração. Deus está na casa, corações são derramados no altar. E os milagres são inevitáveis, sairemos transformados e incendiados. Deus está na casa, tu estás aqui. E te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, tome a direção, este lugar é teu. Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está na casa. Você pode cantar aí da sua casa, sinto a glória, sinto a glória aqui, tem perfume, tem perfume aqui, há unção, quebrantamento e adoração. Diga, Deus está na casa, Deus está na casa, corações são derramados no altar. Derrame-se, querido, derrame-se. E os milagres são inevitáveis, sairemos transformados e incendiados. Deus está, Deus está na casa. Tu estás aqui, te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, tome a direção, este lugar é teu. E os nossos corações, o teu altar, tu estás aqui. Fique à vontade, Senhor, em cada casa, em cada lar, que está conectado comigo aqui e agora. Manifesta a tua presença, manifesta a tua glória. Vem com teus milagres, vem com a tua paz, meu Deus. Enche-nos, desce lá com o teu amor e toma o teu lugar, e toma o teu lugar, meu Deus. Diga isso pra Ele, querido, diga. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nosso coração é o teu altar. Diga isso. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, nosso coração é o teu altar. Tu estás aqui, te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, tu estás aqui, tome a direção. Este lugar é teu, nos nossos corações, o teu altar. Deus está na casa, Deus está na casa. Deus está na casa, oh, Deus está na casa. Deus está na casa, Deus está na casa. Deus está na casa, oh, tu estás aí, Senhor. Fica, permanece, habita. Esse lugar é teu, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero louvar o nome do Senhor pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui, de todos os lugares do Brasil e até partes do mundo. Pessoas que sempre estão conosco aqui. De São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas, de Florianópolis, gente de Curitiba, gente de Fortaleza, de Brasília, de Manaus. Pessoas conosco aqui, de todos os lugares do Brasil, cidades que não darem para aceitar todas e outros lugares do mundo. Falando em outras cidades do mundo, outros lugares do mundo, um dos nossos parceiros aqui hoje é a StarVip. E ele está aí com o QR Code na tela no YouTube, o StarVip. É um parceiro nosso aqui que está conosco nesta live, nos ajudando nesta live. Para a gente estar aqui hoje, a gente precisa de parceiros e a StarVip Tour é parceiro nosso. É parceiro nosso. Então eu quero agradecer a StarVip Tour. Eu queria que você seguisse eles no Instagram, tá bom? Tem o QR Code deles aí. Segue eles no Instagram, não sei nem quantos seguidores eles têm lá, mas se você puder fazer essa gentileza por mim, se você puder ir em gratidão àquilo que eles também estão fazendo aqui por nós, entra lá no perfil deles no Instagram e segue eles. Vamos bombar. Vamos botar lá mais alguns mil seguidores lá para eles, tá? Só mesmo como forma de agradecê-los por eles estarem aqui conosco participando desta live. Amém? Aleluia. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos continuar adorando a Deus. Amém. Assim como não existe dia como o outro, querido. Nunca existiu. Desde que o mundo é mundo. Nunca existiu um dia como o outro. Nunca o sol nasce e brilha do mesmo jeito. Assim também será na minha e na tua vida. Nada será do mesmo jeito. Deus tem coisa nova. Eis que faço coisa nova na tua vida, que diz o Senhor, querido. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir. Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez. Me fazes entender quão limitado sou. Me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar. Mesmo sem compreender o Deus que surpreende um dia após o outro. E faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar. Mesmo sem compreender o Deus que surpreende um dia após o outro. E faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Diga, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Faz prevalecer o teu querer. Pois tudo que eu preciso está em ti. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar. Mesmo sem compreender o Deus que surpreende um dia após o outro. E faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar. Mesmo sem compreender o Deus que surpreende um dia após o outro. E faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Inédito, sempre. Ele vai te surpreender, querido. Ele vai te surpreender. Deus vai surpreender você. Deus vai fazer coisas novas na tua vida, querido. Ah, ainda que você pense que é o fim, Ele tem um recomeço pra você. Ainda que você ache que o vaso se quebrou, Ele pode refazer. Ele pode refazer, querido. Ele refaz o vaso. Ele refaz. Ele te molda. E você será um vaso pra honra e pra glória do nome do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu deixei mais uma vez aqui. Agora tá ali na barrinha ali na tela do YouTube. Tá o QR Code da Star Vip Tours. Viu? O Michel, a Raquel, a Belinha. Estão ali prontos pra te atender, te dar todo o suporte. Você que deseja se programar aí, programar a sua viagem, a viagem da sua família, esta é a empresa certa pra você fazer isso, tá bom? Te indico, já fui assessorado por eles e foi muito bom. São profissionais que atuam nessa área que podem dar pra você toda a segurança de fazer uma viagem tranquila, cuidando de você, guiando, tendo guia pra te ajudar na sua viagem. Então entra em contato com o Vip Tours, ok? E faz uma gentileza por mim. Entra no Instagram deles e segue eles, ok? Bom, eu falei com vocês que o Tom estaria comigo hoje e o Tom vai estar comigo hoje, ok? Só que não aqui presencialmente, não do meu lado aqui como foi ontem com a Daniela Araújo. O Tom não pôde chegar aqui onde nós estamos e a gente vai fazer aquela famosa compartilhada aqui, tela compartilhada, tá? E o Tom vai cantar aqui, o Tom gravou comigo a música Restitui, ficou tão linda aquela participação do Tom, me senti tão privilegiado, tão honrado pela participação do Tom Carfe. E ele vai entrar aqui no meu Insta e ele vai cantar essa canção. Eu quero fazer uma pergunta pra ele porque o Tom é um mestre na voz, né? Na técnica vocal, é um mestre. E eu quero fazer umas perguntas pra ele porque eu tô precisando aqui, vocês perceberam, né? Mas o Tom, sobretudo, vai cantar essa canção linda, Restitui. Alguém só me ajuda aqui, pra poder acessar aqui, chamar o Tom e a gente poder rapidamente cantar essa canção. Eu queria que você aproveitasse e compartilhasse essa live com alguém aí, por favor. Pega esse aviãozinho, esse aviãozinho que tá aí no cantinho direito inferior e chama alguém pra essa live. Eu chamei o Tom aqui, fiz o convite. Daqui a pouco eu creio que ele vai aparecer aqui na tela. E a gente vai poder bater esse papo. Meu amigo Tom Carfe! Vou até tirar aqui, ó. Espera aí. Como é que você tá, meu irmão? Vou segurar. Tudo belezinha, rapaz? Hoje a gente tá aqui fazendo essas lives aqui, todos os dias, nessa semana. Aproveitando que as pessoas estão em casa sem poder sair, sem poder estar na igreja. E sempre fica aquela apreensão sobre esse tempo e algumas coisas se agravando na crise, na pandemia. E a gente tá aqui pra trazer uma palavra de esperança pro coração das pessoas. E hoje, me sinto muito honrado de ter você aqui como participante dessa live. Eu queria que você falasse com esse povo lindo aí que tá te vendo agora. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu aprendi muito com você. Pra quem não sabe, eu já fui back em boca, né? Eu vi eu. Aquele coral. Eu tô aqui no altar. Trazendo a arca também. Eu aprendi muito. É sempre um prazer, um privilégio. Amém. E nesse tempo aí tão difícil que a gente tá passando, né? É verdade. Tendo aí muitas perdas, mas a gente tem sempre a confiança em Deus. Nosso coração está sempre em Deus, né? Amém. Sabendo que Ele está no controle de tudo e Ele tem sempre o melhor com os seus filhos. Então, até te parabenizo, né? Peço perdão por não poder estar aí. Mas te parabenizo por essas lives que têm abençoado muitas pessoas, têm transformado a vida de muitas pessoas. E nós somos isso, né? Os cantores e os ministros do Brasil, nós somos isso. A gente se doa, né? Pelo evangelho, pelo ministério, pela vida e pelas almas. É isso que eu tô vendo você fazer aí. Que legal. Todas as festas da semana. Que legal, Tom. Bom, quero mais uma vez aqui te agradecer. Dizer que lá na época do Tóquio, não tá? Quando você fez back lá nos CDs que a gente gravava, no coral. Lembro de você indo lá pra gravar com a gente Marca da Promessa. O CD, né? Marca da Promessa. E também o DVD que a gente gravou. Vocês participaram dos dois DVDs. Tanto o DVD que a gente gravou aqui em São Paulo na época ainda do Olímpia. Sim. E depois com a gente também lá no Maracanãzinho. Vocês lá com a gente. Você cuidando do coral e dessa parte vocal. E eu lembro também que você saía de São Paulo e ia lá no Rio. Pra estar com a gente, comigo e com o Luiz. Pra nos dar uma força na voz. Nos ensinar algumas coisas. Passar pra nós alguns ensinamentos. E eu vejo... Você tem mencionado mestre do canto pra tantas pessoas ao redor do Brasil e fora do Brasil. E eu me sinto muito orgulhoso de ter sido ali há muitos anos atrás um aluno seu também. E você lançou um curso, né? Que é o Tom da Voz. Isso. Tom da Voz online. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque a gente vai te ouvir cantar daqui a pouco. Enquanto você fala, tem lá no YouTube, tem o QR Code desse teu curso. Fala aí, meu brother. Legal, legal. Ah, pra mim foi uma honra ir lá no Rio de Janeiro. Eu ia feliz. Eu falava, não acredito que eu tô indo lá pra ensinar alguma coisa pros caras. Na verdade, vocês já cantavam. Já tinham dom, já tinham talento. O que a gente fez foi só aperfeiçoar ali algumas coisas, né? Mas é verdade. Eu dou aula de canto já faz mais de 20 anos. E agora, com a situação da pandemia, com essa parada digital, eu fiz um infoproduto de técnica vocal completo aí. Tanto de quem tá começando a cantar, quanto de pessoas que já querem aperfeiçoar. E a gente tá disponibilizando aí, inclusive, o QR Code com esse link. Tá lá no YouTube do Davi Sácia, pra quem quiser ter acesso a esse curso de técnica vocal. É só lá no YouTube do Davi Sácia, tem o QR Code lá, que você vai clicar lá. E vai ter acesso a todo esse conteúdo, a esse treinamento. O Arthur tá aí, ó. Arthurzão tá aí com a gente. Tem muita gente aqui, agora com os amigos apareceram todos aqui também. Tom, então faz o seguinte, cara. Já que a gente não vai poder cantar Restitui Juntos, eu queria que, se você pudesse cantar isso, se você tá com um instrumento perto de você, toca essa canção. Eu não tinha não, já. Ah, então me inicia que essa canção restitui pra gente aqui, meu irmão. Amém, amém, amém. Inclusive, foi um privilégio pra mim quando você me chamou pra cantar essa canção. Uma canção que marcou gerações. É isso. Vamos lá, então. Os planos que foram embora Sonho que se perdeu O que era festa e agora Era o tudo que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão E erga o calor Restitui Restitui Eu quero de volta o que é teu Sarami E põe teu azeite em meu amor Restitui Leva peságuas tranquilas Lava-me E a ficha era me dar Lava-me E a ficha era me dar Restitui Dois 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 E o tempo que roubado Não poderá Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um amor Pode ressuscitar Restitui Restitui Eu quero de volta o que é teu Sarami E põe teu azeite em meu amor Restitui Restitui Dois 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 Legitudo Leva-me as águas tão frias Logo-me E refrigera-me a alma Legitudo Caramba, que legal. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, você cantando essa canção Você cantando essa canção dessa forma tão linda, tão particular, sua Algumas pessoas me perguntam, e eu respondo a maioria delas Como é que a gente faz, e você que tem essa capacidade incrível com a sua voz Como é que a gente faz pra juntar, assim, a coisa da técnica De fazer a coisa tecnicamente bem feita, com excelência e da unção Às vezes as pessoas acham que essas coisas não podem andar juntas, caminhar juntas Como é que você faz pra ser, não apenas um cantor com uma técnica apurada Mas com um pastor também, que ministra, que tem graça de Deus Rapidamente, o que você pensa sobre isso? Então, as duas coisas são importantes Quando o Saúl pediu pra chamar um músico pra tocar, pra até isso Tirar o espírito maligno que tava dele, né, o espírito mal Ele pediu pra chamar alguém que tocasse e tocasse bem Tá escrito isso enfaticamente na Bíblia Ou seja, o cantar bem é importante pra um cantor E como é que a gente faz pra ter as duas coisas? É buscar as duas coisas, né? Como é que a gente busca unção? Joelho dobrado, vida no altar Aí não tem como estudar Ah, vou estudar pra ter unção, não existe isso É comunhão com Deus, intimidade com Deus Joelho dobrado, vida no altar E a técnica vocal? Aí é estudo Aí é estudo, dedicação Eu me lembro quando eu comecei a cantar Eu estudava cerca de oito horas por dia De técnica vocal E aí eu fui aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando E também cumprindo a minha outra parte espiritual E aí o que dá é quando a gente canta Vem a técnica, vem a glória de Deus Vem o milagre, vem a unção E tudo acontece Que bom, cara, que bom E bem, eu espero que passe logo Espero, não só espero como creio Que vai passar essa pandemia As vacinas vão chegar Por mais que esteja demorando um pouquinho Que o meu gesto vai chegar E eu creio que a gente vai poder estar junto A gente vai poder se encontrar nos altares Cantando, cantadorando junto Com esse povo lindo que tá com a gente Mas muito obrigado por ter Apesar de não ter conseguido estar conosco Eu quis ter aberto esse espaço Pra gente estar junto aqui Que Deus continue a benção da sua vida Sua família, seu ministério Tá te conduzindo além E que tudo aquilo que você sabe Possa inspirar outras pessoas A também serem o melhor que elas puderem Em Deus e no talento delas também Tá bom, meu irmão? Amém, Davi Sabe que eu amo sua vida Tenho um carinho Uma admiração muito grande por você De verdade Em breve a gente vai estar junto aí Tá bom? Então um abraço pra você Todos que estão na audiência O pastor Jacques também passou por aqui Obrigado Deus abençoe por essa oportunidade É sempre uma honra Eu estar com vocês E cantando O Edson volta aqui Aleluia Gente, vai dar uma desarrumada aqui no Instagram Mas eu tô aqui no YouTube O YouTube acho que voltou também ao normal O YouTube acho que voltou ao normal, beleza? Posso voltar a falar aqui no microfone Bom demais o seu Tom com a gente Esse cara Gente boa demais Pastor E esse cara que tem uma técnica muito apurada E pode também ajudar muita gente Então, só reafirmando aqui Se você quer melhorar Se você quer aprender Se você quer começar do zero Se você quer melhorar Eu tô indicando aqui Porque é meu amigo E eu considero um mestre Estou indicando o curso do Tom Carphe Tá bom? Pra vocês Tem esse QR Code Você pode ir direto no QR Code Se você tem interesse E acessar Tem um desconto super especial pra você ali Tá bom? Vamos continuar adorando a Deus Tem uma palavra pra ministrar o seu coração Eu vou tentar ser rápido na palavra Porque eu quero cantar um trecho De uma canção aqui Tua graça me basta E tua presença É o meu prazer Amém? Quero agradecer os Os amigos que estão aqui Cuidando de toda a parte técnica Bispa Nath Margarida Anderson Fábio Adrian Deus abençoe seu ministeriado Paulo Deus abençoe Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais E como os serafins E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça em Senhor Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença, é o meu prazer, Tua presença, Tua presença, é o meu prazer, Senhor. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta. Tua presença, é o meu prazer, Tua presença, é o meu prazer. O YouTube também tá linda, acho que quem tá aqui já viu, né, eu tô cantando essa canção. Mas pensando sobre esse tema, restitui. Desde que nós fizemos essa música, eu e o Luiz Arcanjo, meu querido amigo Luiz Arcanjo, sempre houveram muitos testemunhos a respeito dessa canção. Pessoas que foram curadas de doenças incuráveis, humanamente falando. Famílias que foram restauradas, pessoas que resolveram problemas internos de depressão. Pessoas que foram tocadas, ministérios que foram abençoados. Eu conheço igreja que o nome da canção restitui, igreja ministério restitui. Mas também, ainda que poucas pessoas, mas algumas poucas pessoas falavam, mas como é isso, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que significa isso? Aquela coisa de algumas pessoas querem entender o que significava isso. E eu hoje pensando sobre isso, pensando sobre os textos bíblicos, me vem à mente, não só aquilo que a Bíblia fala. E eu vou ler com você aqui rapidamente o que a Bíblia fala. Mas, humanamente falando, o que é restituição? O que é, por exemplo, você pagar o seu imposto de renda e depois ser restituído? Bom, você paga ali o imposto de renda, que vai para o governo. O governo, então, calcula se aquilo que você pagou de imposto de renda tem a ver com o que foi a sua renda no ano. E desconta ali, plano de saúde, colégio, coisas assim. E daquele montante que você, ele era devido você pagar o imposto de renda, pessoa física 27,5%. Então, o governo percebe que, deduzindo algumas coisas, ele tem que te devolver parte desse dinheiro. Isso é a restituição. Devolver algo que é seu por direito. Te devolver algo que é seu por direito. A Bíblia fala lá, tanto em Êxodo 22, quanto em Levítico, capítulo 6. Êxodo 22, e Levítico 6, fala sobre a lei da restituição. A lei da restituição. Fala que, se você puder depois acompanhar isso, lá em Êxodo 22, e Levítico, capítulo 6, fala sobre a lei da restituição. Então, isso é algo bíblico. Deus estabeleceu isso como lei para o povo de Israel, e tudo aquilo que era para o povo de Israel, para nós, serve como base espiritual, como leis espirituais. Então, há uma lei espiritual sobre a minha e sobre a tua vida, sobre restituição. Que eu e você teremos de volta em Deus, aquilo que em Deus nós recebemos como herança, e se perdeu no meio do caminho. Eu e você podemos ter isso como uma restituição divina. Agora, o texto de Isaías 42, 22, o próprio Deus diz, mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz, restitui, devolva-me. Olha o que Deus está dizendo sobre o povo. O povo vivia escravizado, vivia fugitivo, em cavernas, saqueado, roubado. Vivia em cárceres, vivia postos em por presa. E Deus fala, e não há ninguém que clame, restitui, não há ninguém que diga, restitui, devolva o que é meu, por direito, por herança. Deus mesmo diz, olha, as pessoas, elas não vivem em restituição, muitas das vezes porque elas simplesmente não clamam, não pedem por restituição. Alguém pode pensar, alguém que está aqui comigo pode pensar, mas isso era no Antigo Testamento, era a lei sobre o povo de Israel, não tem a ver conosco. Ok, mas eu cantei aqui uma canção no começo, dizendo que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Ainda que você, ou melhor, eu quero dizer para você que o nível de restituição que Deus tem para você, não tem a ver com Deus te dar dinheiro, Deus te dar um carro, Deus dar para alguma moça, um marido, ou dar para algum homem, uma esposa, o nível de restituição que Deus tem para você, ele é um outro nível de restituição. É trazer aquilo que se perdeu, que Jesus conquistou para mim e para você. Jesus conquistou algumas coisas para mim e para você na cruz do Calvário, e as vezes a caminhada faz com que a gente perca essas coisas, a gente se desvia do caminho, do propósito e a gente perde, por exemplo, algo que está em Jesus que é disponível para nós é a paz. Jesus mesmo disse, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Agora eu pergunto, será que todo mundo que está aqui comigo está vivendo em paz, completa paz, no meio dessa pandemia? Talvez alguém se desesperou, talvez alguém saiu de casa, talvez o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa, talvez alguém está enfermo da sua casa, no hospital, internado, e aí você se desesperou, está faltando paz, quem sabe está faltando paz. Existe uma paz que excede todo entendimento humano, é a paz que Jesus dá, é a paz que a gente tem mesmo no meio das desesperanças da vida. Eu anotei aqui seis coisas que Jesus conquistou para nós, que Deus nos deu, que a gente pode perder elas. E eu creio que você vai concordar comigo, porque eu não estou falando de coisas físicas, de coisas palpáveis, eu estou falando de coisas de dentro de nós. Jesus conquistou paz, paz para mim e para você. Olha o que diz, olha o que Jesus diz em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Então Jesus nos deu a paz. Se você está precisando de paz, existe restituição de paz para você. Se você decidir clamar, é teu por herança, querido. A paz de Deus, a paz que Jesus conquistou para mim, que Ele deixou para nós, é direito nosso. Portanto, pode ser nos restituído se foi roubado da sua vida. Isaías diz, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A paz que existe disponível para mim e para você foi conquistada por Jesus na cruz. O castigo que, infligido a Ele, nos trouxe paz. E a gente está perdendo a nossa paz facilmente. A gente está perdendo a paz facilmente, mas há restituição de paz para a tua vida e para a tua família em nome de Jesus. Filipenses 4, 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo, o Senhor tem esperança para restituir para mim e para você. Esperança. Colossenses 1, 27 diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em mim e você é esperança. Talvez tenha faltado esperança no teu coração. Talvez esteja sobrando desesperança, desespero no teu coração. Hoje, o Senhor quer restituir a esperança no teu coração e na tua família, porque é direito teu, querido. É herança conquistada por Jesus na cruz do Calvário. É direito, você pode clamar por esperança, porque tem esperança disponível para você. Provérbios 23, 18 diz, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Jeremias 29, 11 diz, você conhece, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você de do Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança. Deus arquitetou um plano para mim e para você, para nos dar esperança. Se está faltando esperança no teu coração, então tem restituição de Deus para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. A gente está quase terminando essa live, volta em 10 minutos, mas ouça. Ele vai restituir alegria no teu coração. Receba essa palavra. O Senhor vai restituir alegria na tua família. O Senhor vai restituir alegria no teu coração. Talvez você tenha muitos motivos para chorar, mas Ele vai derramar um são de alegria sobre a tua vida. Um são de alegria sobre o teu lar. Olha o que diz, olha o que Jesus disse em João 15, 11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Olha o que Jesus está dizendo, querido. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E é que ela seja completa. A alegria de Jesus está disponível para mim e para você. A Bíblia fala que em Hebreus 1, 9 diz que Ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso Deus ungiu a Jesus com um óleo de alegria. Deus ungiu a Jesus com um óleo de alegria. E Jesus nos transferiu essa alegria em João 15, 11, querido. Salmo 51, 12 diz. Davi diz, devolva-me a alegria da tua salvação, Senhor. Talvez esteja faltando a alegria da salvação em você. Deus vai devolver. Deus vai restituir. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, me restitui a alegria da salvação. Tem restituição de alegria para o teu coração. Toda depressão está saindo agora em nome de Jesus. Está sendo repreendida agora em nome de Jesus. Porque a alegria do Senhor, que é a tua força, está entrando no teu coração e na tua casa agora. Quatro. Deus tem restituição de descanso para você, querido. Olha o que Jesus diz em Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo, se você vier a mim, eu tenho descanso para a tua alma. Talvez a tua alma esteja cansada. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você não consiga dormir de madrugada pensando no que vai ser o amanhã. Você está cansado espiritualmente, cansado emocionalmente. E esse cansaço tem feito você desistir das coisas. Mas Jesus está dizendo, se você vier a mim, eu tenho restituição para a tua alma. Eu vou trocar de fardo com você. E eu vou trazer descanso para a tua alma. Jesus tem restituição de descanso para você. Quinto, tem restituição de bênçãos espirituais para a tua vida. Eu acredito em Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então em Cristo nos foi dado todas as bênçãos espirituais que nós precisamos. Deus vai restituir isso na tua vida. Deus vai restituir isso na tua casa em nome de Jesus. E por fim, o que Jesus diz lá em João 14, 16. Eu quero profetizar. Essa talvez seja a maior das restituições que a gente precisa ter. Jesus diz em João 14, 16. Ele é o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não o pode receber porque não o procura nem o reconhece. Mas vocês sim, pois Ele vive com vocês e estará no vosso íntimo. A restituição de Jesus para mim e para a tua vida tem a ver, querido, com a restituição do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Tem a restituição do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Mas sobretudo, do fruto do Espírito Santo. Do fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? Bondade, benignidade, amor, paciência. Todas essas coisas estão disponíveis para mim e para você. Talvez esteja te faltando isso, faltando paciência, faltando amor, benignidade, longanimidade. Talvez esteja faltando essas coisas sobre a tua vida. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo. E Jesus nos deu disponível, nos deixou disponível o Espírito Santo. Ele clamou, Pai, nos deu o Espírito Santo. Se você está sentindo que pode ter mais da presença do Espírito Santo na tua vida. Mais poder, mais amor, mais graça, mais do fruto do Espírito. Deus vai restituir isso na tua vida. Isso na tua vida. Como eu vivo a restituição de Deus? Primeiro, eu preciso acreditar que ela está disponível para mim, porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Segundo, eu preciso clamar por isso. Eu preciso clamar pela restituição. E eu preciso crer que Deus está conduzindo a minha vida para viver a restituição. Eu quero cantar essa canção novamente. O Tom Carpe já cantou essa canção. Agora eu quero cantar essa canção e profetizá-la sobre a tua vida. Deus tem restituição para você. Deus tem restituição para você, querido. Aleluia. Os planos que foram embora Sonho que se perdeu O que era festa e agora É a luta do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera Declare comigo o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta Eu quero Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas Lava-me Senhor Lava-me Senhor Restitui Restitui Eu oro por restituição Deus Por essa casa Para esse coração Para essa família Restituição da saúde Restituição da alma Restituição da esperança Da paz Da alegria Do Espírito Santo Restituição Eu clamo por restituição Por cada um dos meus irmãos e irmãs Que estão aqui Em nome de Jesus Amém E amém Amém queridos Agradeço a vocês por estarem aqui comigo Eu quero agradecer também A um outro parceiro nosso Que está conosco aqui agora Que é o Banco Infinity O Banco Infinity O QR Code também Está na tela É isso? Ou ainda? O Banco Infinity O QR Code Está na tela No Youtube Facilidade em todas as formas De pagamento E recebimento É um banco digital O Banco Infinity É um banco digital Não somos apenas um parceiro Para seu negócio Somos pessoas que acreditam Em algo maior Do que simplesmente cuidar do seu dinheiro Nós queremos fazer parte do seu sucesso Queremos ajudar você A economizar em tarifas bancárias E ganhar com taxas mais atrativas E realistas ao seu negócio Confie em quem sabe fazer Banco Infinity É um banco digital Você pode baixar o aplicativo do Banco Infinity E acessar e ter à disposição esse banco Para te ajudar na sua vida financeira Você cuidar do seu dinheiro E como qualquer banco digital É muito fácil Você é só acessar lá E buscar no aplicativo E você vai ter acesso direto ao Banco Infinity Que é um parceiro dessa live Se tiver também O QR Code Instagram Siga eles também Para dar essa força A esse parceiro Também incrível Aqui Parceiro incrível Da nossa live Amém Glória a Deus E o StarVipTours Que está ali também na tela Ok Esse grande parceiro Obrigado Michel Obrigado Raquel Que Deus continue abençoando vocês E que essa empresa possa Ajudar muitas pessoas Assim como me ajudou Possa ajudar também muitas pessoas Você que está comigo aqui querido Eu quero louvar o nome do Senhor Pela sua vida Agradecer a você Por ter estado comigo Nessa quinta-feira Junto com o Tom Carpe E que você Rilumine cada palavra dessa Que tudo aquilo que foi declarado aqui Possa permanecer na tua mente E possa abençoar a tua vida A tua casa Deus tem coisas pra você Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Amém Amém Vamos cantar Temos um minuto Vamos cantar É isso aí mesmo É Cata comigo Os planos Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar Que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Ergão clamor Deixa eu dizer algo aqui Temos alguns segundos Chegamos a 200 mil seguidores 200 mil inscritos Nosso canal do Youtube Eu me sinto muito feliz por isso E para as pessoas que fazem parte Do nosso grupo de oração Eu vou sortear um kit Deus está na casa Eu vou mandar para a sua casa Ok? Muito obrigado Por isso Que Deus abençoe vocês Restitui Eu quero de volta O que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas Oh, lava-me Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Deus abençoe Deus abençoe Elton Deus abençoe Bispanati Deus abençoe Fábio Deus abençoe Anderson Margarida Deus abençoe Adrien Deus abençoe Paulo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Até amanhã Às 21h15 Na última live Dessas lives Que tem abençoado demais A minha vida E a sua também Até amanhã Espero por vocês Deus abençoe Fiquem na paz Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Amém